Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Raybon 6 Siege, vamos lá né pessoal? Mais um vídeo trazendo pra vocês as Red Gears dos agentes da classe GSG9, beleza? Seriam os agentes amarelos, agora não sei se dá pra falar amarelos porque tem os dois americanos também né? Que é a Valkyrie e o Blackbird que são amarelo, amarelo é mais escuro né? Mas são amarelo também, e são esses aqui que são os amarelos, são os alemães né velho? Blitão e Q, Jäger e o Bandit, beleza? Vamos lá começar com o Blitz, eu não entendi porque todas as minhas classes estão sem skin velho Não mentira, esse aqui tá com skin né, tô viajando Mas muitas das minhas classes estão sem skin né, isso é meio troll né, vamos lá Vamos começar com o Red Gear dele, o Blitz, olha que isso velho Que loucura mano Ah velho, só que os mais legais são caros demais né? Esse aqui eu gostei hein, é do Skurren Que veio junto com a DLC Tem uns que são disponíveis no pacote né? Hum Não sei se vale a pena comprar porque esse aqui é bem feinho né velho Quando você compra no pacote, às vezes você compra mais de uma coisa e paga menos né? Então vale a pena que você dá uma economizada Mas vamos lá né, como eu comentei no último vídeo né pessoal, eu tô com a voz meio ruim ainda Meio ruim na garganta Mas vamos continuar aqui com o vídeo né, que é o que realmente importa beleza? Então vamos lá Cara eu gostei disso aqui do palhaço insano hein Ele tem até parece ali as orelhas, meio pintada de vermelho né velho Que bizarro É o mais diferente né Será que ele usa aberto? Ah não, ele usa fechado, só na foto que tá aberto né Só pra realmente ver Ah cara, vamos pegar ele, apesar de caro né Eu acho que vale a pena Eu até tinha comprado um reforço pra gente ganhar mais pontos de credibilidade Pra gente poder comprar Máscaras né, capacetes diferenciados Pros nossos agentes né Senão o idioma ficou legal hein velho Vamos ver se a gente dá uma variada nos agentes A gente dá uma variada nos agentes né Beleza, então vamos lá Grande IK hein Grande IK, gosto muito de jogar com ela, vocês sabem né Ela é muito rápida, vamos lá Vamos ver aqui a Red Gear pra ela E ela tem essa parada roxinha né velho Vamos ver se a gente coloca a skin dela mais ou menos combinando né Ela é uma mocinha né velho Então vamos fazer ela combinando né Olha esse aqui que loucura Que isso rapaz Olha esse aqui mano, angelical Tá porra, parece ser capacete do Destiny velho Quem jogou lembra né Olha esse aqui, tem uma parada no olho mano Que doideira, mais estilo robô né E aí, qual será que a gente pega Da IK tem bastante legal Lógico que os mais baratos são os mais feinhos né Mas e aí, qual será que a gente pega velho Esse aqui tá bem louco hein, explorador Tem uma parada no olho Esse aqui é mais bizarro né Tem uma parada na frente ali, parece o dublitão Será que pegamos esse aqui velho Que doideira né Esse aqui é só no dinheiro cinza Esse aqui tem dinheiro amarelo Que é o ponto de credibilidade né E esse aqui também Só que esse aqui é 27 mil mano Eu acho que eu vou nesse daqui hein Ele é o mais, eu não sei se é o mais legal velho Mas tem, eu gostei dessa parada no olho E os outros não tem né Vamos pegar Só vamos hein Boa Deixa eu ver como é que ficou em tela cheia Visualizar em tela cheia Oh, ficou da hora hein velho Polizei Boa Vamos ver se a gente troca já a camuflagem da arma dela Eu tô usando a 552 né Pegar aqui a roxinha Deixar ela combinando tá ligado velho Deixar ela combinando Ó, temos essa roxinha aqui Temos essas duas camuflagens que são bonitas também né Essa pretona aqui ó Mó da hora A roxinha temos essa roxona Né, que é a universal Olha Essa camuflagem bonita aqui Baratinha até Não é essa aqui da Alemanha velho Vamos comprar? Comando Bundeswehr Não sei ler isso aí velho Vamos lá, já peguei Vamos lá, próximo Quem seria o Jäger? Acho que sim hein Acho que é o Jäger mano Vamos ver do Jäger Opa, temos uma aqui de graça já Inverno Sombrio É que acho que eu comprei um pacote né Se não me engano eu comprei Eu tinha comprado um pacote Desse Inverno Sombrio E eu já tinha colocado Eita porra mano Que isso Que loucura Nossa velho E agora Será que compra isso aqui mano Mas vai gastar muito dinheiro Eu acho que eu vou comprar Com o dinheiro cinza hein 648 Será? Ah, vamos lá velho Muito louco essa parada velho Laranjadão Se bem Que isso aqui deve chamar Uma atenção absurda né Mas eu vou pegar velho Não tô nem aí Ficou muito da hora Ah, tem que pegar Não tem jeito velho Confirma a compra Foi Tá feita a cagada né Tá feita a cagada Deixa eu ver Eu quero ver a tela cheia também Nem vem Olha Caraca mano Muito louco hein Eu acho que Pra mim o Red Gear Mais bonito até agora velho Sem sombra de dúvidas né Laranjadão Boa E o último Grande Bandit É Na verdade Esses aqui Até vale a pena a gente comprar Porque Ah, esse aqui Eu comprei do pacote Pro League Né velho É um pacotinho dourado Que tem Louco de bonito Nem sei se vale a pena trocar né Não sei se tem o mais bonito Aqui né galera Tinha um pacotinho Que era pro Bandit Tipo Termite Tinha mais dois agentes Que era Né Que são pacotes dourados né velho Então era bem bonito E não tava caro Aproveitei a promoção né E acabei pegando Bem bonito né Ele vem com camuflagem também Se não me engano Deixa eu ver É ele vem com essa daqui ó Bem legal né Camuflagem da MP7 Boa Então acho que seria isso aí né galera O videozinho hoje ficou mais rápido Porque esse a gente já tava com Com camuflagem E não tem como trocar né velho Camuflagem dele é muito top As outras são bem feinhas Perto dessa né velho Eu acho que a que fica mais legal Seria essa daqui né Que dá Que coloca óculos nele ó Um óculos bizarrão E as paradas de couro Mas nem se compara Essa daqui né velho Com certeza mais da hora Então assim galera Espero que tenham curtido Quem curtiu Deixa o likezinho aí Pra ajudar Na divulgação do vídeo Beleza E qualquer dica Ou sugestão Só deixar aí no campo dos comentários Beleza galera Então é isso aí Um abraço Até a próxima Valeu